Bom, gente A gente vai começar a trabalhar com fonação Certo? A gente vai entender como é que se dão A produção da voz Como é que essa voz Ela é trabalhada e liberada Na forma de voz De fala articulada E a gente vai entender quais são os processos Biofísicos que vão estar por trás Por essa aula ser um pouco Comprida, ela é grande Então eu acabei fragmentando Esse material Para que nós pudéssemos trabalhar Melhor cada um dos Fatores nos quais a gente vai Ter que se deduzir Ao longo dessa aula, tá bem? Então a gente começa falando sobre A voz, a fonação, porque a fonação É importante, porque ela é Realmente o segundo braço O primeiro braço Porque andam de mãos juntas Tanto fonação quanto audição Então o processo fonatório Ele é importante Para com o fonodiólogo O fonodiólogo Ele precisa entender Como é que ocorre a voz Como essa voz Ela é produzida E como é que ela Ela pode ser emitida Em forma de fala Então Se você Antes você falava assim Ah, eu preciso melhorar A minha fala Eu preciso melhorar A minha locução Eu preciso melhorar A minha dicção E isso você ouvia Só por parte dos locutores Você ouvia por parte Por exemplo Dos professores Ou cantores Pessoas que realmente Utilizavam diretamente a voz E hoje não Hoje em dia A gente sabe Que todos nós Independente da profissão Que a gente tenha A gente precisa ter Uma boa comunicação A gente precisa estar inserido Na sociedade A gente precisa se comunicar E a voz é um elemento Importantíssimo Já dizia a chacrinha Que não se comunica Se estrombica Então Muitas das vezes A entonação da voz Daquele paciente Às vezes aquele paciente Ele é uma pessoa Que não é uma pessoa agressiva Mas a entonação da voz Sai dele, né É uma pessoa Que mal interpretada Diante dos colegas Diante da comunidade Então tudo isso É trabalhado Pelo fonodiólogo Se você tem Por exemplo Esse sistema pulmonar Você tem esse paciente Que está na UTI Que está com comprometimento Pulmonar Você precisa trabalhar E aí ele sai Ele é liberado E a voz Daquele paciente Sai fraquinha Você normalmente Concebe o que aquele paciente Tem a falar Você vai ver Que você precisa fazer Trabalhos Não somente De fundo Fisioterapêuticos Mas também Não somente A fisioterapia Mas também O fonodiólogo Ele vai ter A importância fundamental Para poder melhorar Fazer exercícios De melhora Da musculatura Do respiratório Para que essa voz Ela seja emitida Numa potência Numa intensidade maior Então tudo isso É Faz parte Da função De vocês Da importância Que tem o fonodiólogo Dentro desse contexto Então é por isso Que a gente vai começar Essa aula hoje Falando Da 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 fala Por que a fala É importante A gente sabe Que se você pegar Qualquer livro De Fisiologia Ou Desculpa Um livro de fisiologia Não Um livro de biofísica Por exemplo Eduardo Garcia Para ser mais específica Você vai ver Que ele coloca Exatamente Essa definição Da fala E do canto E por serem Elementos Que o homem Ele acaba Se dispondo Para poder Se comunicar O homem Ele se comunica A partir Desses dois elementos É através Dessa característica Da fala E do canto Das espécies Mais evoluídas Que a gente tem A formação A gente tem A conexão Das nossas ideias A gente consegue Expressar As nossas sensações A gente pode Proporcionar Uma integração Como eu acabei De falar com vocês Na comunidade Na sociedade Como tudo Então a fala A voz humana Ela vai desempenhar Um papel Importantíssimo De integração Se você Chacrinha dizia Se a gente Não se comunica A gente se estrombica Então é um elemento Essencial Fundamental Quando você tem Um homem Como ser social Do ponto de vista Médico Essa fala Ela vai ter Ela pode ter Importância Extraordinária Pode nos induzir A diversos tipos De sensações E se a gente For parar Do ponto de vista De mecanismo De escape De proteção A gente vai ver Por exemplo Que a fala O canto A produção da voz Era importante A gente sabe Que a partir Da produção da voz A gente tem A entonação Então a entonação Por exemplo Se você vai falar O que foi Aí a pessoa O pinguim Olha e diz Nada Depende da entonação Que a pessoa Aquele pinguim Falasse Ele está dizendo Não Está acontecendo Nada Está tudo tranquilo Aí o pinguim Fala Nada Aí o outro Que está lá Na água Fala Estou entendendo Está mandando Eu nadar Aí quando ele olha Ele não entendeu A interpretação Porque não houve Uma diferença Da entonação De voz E aí ele está Sendo aqui Consumido Pela baleia Ou pelo tubarão Que eu não sei bem O que é isso aqui Mas eu sei que A entonação Da voz Foi importante Nesse momento Então Quando a gente Falar em trabalhar Com a fala Trabalhar com a voz A gente vai ver Qual é a diferença De fala e de voz Porque eu falo Toda hora em voz Porque eu falo em fala E vai ter um momento Que a gente vai Produzir a voz Quando a gente Produz a voz Essa voz Vai ter uma frequência Fundamental Vai ter uma intensidade Adequada E ela sofre Processos modulatórios Ela vai se modulando Ao longo Dos Dos Recipientes Dos meios Nos quais Ela está sendo transportada E aí ela vai ser Articulada Em determinados órgãos Que a gente chama De órgãos articuladores E então é emitida Então tem vários momentos Aí nos quais A gente precisa Se ater Certo Então quando Do ponto de vista Médico Como eu falei Para vocês O som Sons articulados Como a fala e o canto Eles podem nos representar Não somente A questão da emissão Da voz Mas eles podem estar Ligados A questões linguísticas Que vão A questões Desculpa Não linguísticas Que vão nos determinar Alguma circunstância Que aquele indivíduo Está desenvolvendo Como por exemplo O rir A tosse O suspiro O balbuciar Tudo isso São elementos Todos esses elementos São importantes E que são necessários Para Com a sobrevivência Da espécie Somente a espécie humana Então Fonação Quando eu falo Em fonação Eu falo De um fenômeno De emissão De sonhos Essa emissão De sonhos É dada a partir Da linguagem E essa linguagem Ela é formada Ela é conceituada Ela é constituída Através de um conjunto De mecanismos Neurofisiológicos Então são esses Mecanismos Neurofisiológicos Juntamente com as Propriedades físicas Inerentes É que vão possibilitar Com que nós tenhamos A emissão do som Eu não preciso mais Falar para vocês Que o som Em algum momento Ele vai ser Produzido Em outros momentos Ele será emitido Ele vai ser emitido Produzido e emitido No caso da fonação Ou ele pode ser Captado Transportado Ao longo dos nossos Sistemas biológicos A gente viu Que quando a gente Trabalhou com acústica O som vai ser propagado E aí quando a gente Joga Os princípios biológicos Você tem a bioacústica A gente viu Que o som Ele vai ser propagado Em sistemas biológicos Passando pela orelha externa Passa pela orelha média Até chegar na orelha interna Onde ele vai ser Convertido Em uma onda sonora Na verdade Que é uma onda mecânica Ela acaba sendo Convertida Em uma onda elétrica Então é isso Que é a importância Do som Nesses dois parâmetros Nesses dois pilares Que vai ser importante Para o desenvolvimento E comunicação Da espécie Da espécie humana Principalmente Poder se comunicar Então Quando eu falo em voz E quando eu falo em fala Eu preciso definir Para vocês O que seriam Esses dois elementos Porque o processo De produção da fala Ele vai ser composto Por três Partes fundamentais Que é No momento em que Você vai ter A excitação Você vai ter O trato vocal E você vai ter Uma radiação Dessa voz Que está sendo emitida E o que seria a voz Como é que eu posso Definir a voz A voz nada mais é Do que Uma onda De pressão acústica Que vai ser formada A partir de movimentos Voluntários Dos órgãos vocais Do homem Então eu posso Definir a voz Como um som Que é produzido Pela passagem De ar Pelas pegas vocais E que vai ser modificado Nas cavidades De ressonância A gente já sabe O que é uma cavidade De ressonância Porque a gente sabe O que é um princípio De ressonância A gente sabe Que ressonância É quando um corpo Ele interage Na mesma frequência Que aquele som Que está sendo propagado Então a gente tem Órgãos Que nós chamamos A gente tem Regiões Do nosso corpo Que são regiões Que nós chamamos Regiões ressonantes Ou seja Interage com aquela molécula Com aquele som Que está sendo propagado ali E estruturas articulares Então o som Ele é produzido Pela passagem do ar Então a gente já está vendo Aqui que a gente tem Processos respiratórios Que vão estar envolvidos É pelas pregas vocais Então a gente vai ver Que existe uma pressão Sendo exercida nesse local Justamente com a elasticidade Do produto Ou seja Elasticidade do material E o que vai ser modificado Nas cavidades ressonantes Então boca Nariz Larinde Farinde E nas estruturas articuladas A gente tem boca A gente tem palato duro A gente tem palato mole Que vai articular Vai dar propriedade Às fonemas Então quando a gente tem Tudo isso A gente já não A gente já não Pronuncia mais voz A gente agora Vai pronunciar A fala Ou seja O que é a fala É aquele som Que foi produzido Nas nossas pregas vocais Esse som produzido Nas nossas pregas vocais Ele vai apresentar Uma frequência fundamental Ele vai apresentar Uma intensidade E que quando ele percorre Ele vai percorrer Todas essas estruturas aqui Essas cavidades ressonantes Juntamente com essas estruturas Articulatórias Ele agora será emitido Só que agora Ele é emitido Em forma de fala Então fala Nada mais é do que O som que é articulado E é moldado Pela garganta Tá bom? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Então quais seriam Esses órgãos articulados Esses órgãos Ressuadores Então o aparelho Fonatório A gente não Se você for pegar Um livro de fisiologia Eu acho que vocês Já perceberam isso Existe uma dificuldade Muito grande Se você pegar Qualquer tema Da biofísica Você vai pegar Um livro de fisiologia E você vai chegar ali E vai encontrar Vai ter sempre O parâmetro Propriedade física O aparelho Fonatório Não O aparelho Fonatório Você vai encontrar A participação Da produção De voz No sistema respiratório Ou então No sistema digestório Quando você falar Dos elementos Da digestão Ou então Você vai falar De voz Quando você tiver Algos conectivos Então o aparelho Fonador Ele não é Ele é formado Mas ele funciona Como um sistema Auxiliar Então Tipo Você tem O sistema respiratório O sistema respiratório É responsável Pela Liberação E captação De gases E aí Durante esse processo Você tem Uma passagem De ar Uma precipitação Do processo respiratório Faz com que você Consiga emitir A uma voz Numa frequência E em uma Determinada Intensidade Então você não tem Elementos Que vão estar Realmente Intricados Com esse processo Diretamente É por isso que Quando você tem Um comprometimento Por exemplo Do sistema digestivo Ou quando você tem Um comprometimento Do aparelho Respiratório Sistema respiratório Você acaba Comprometendo A fala Então são vários Elementos Que caminham Juntos Para chegar A um mesmo Objetivo Que é A produção Da fala Alguma dúvida Até então Gente Então o aparelho Fonador Do homem Ele vai ser Constituído Por fósseis Nasais Essas fósseis Nasais São cavidades Que vão estar Situadas Na região Superior Da maxila São separadas Por feitos Que nós chamamos De osso Vômer Ok E também É constituído Pela cavidade Posterior Que vai formar A região Que nós chamamos De região Nasofaringia Que é uma região Que vai estar Mais ou menos Aqui nessa fossa nasal Perceba que Quando nós estamos Gripados Nossos ovos Elas não saem Da mesma forma Como saia antes Porque é exatamente Nas fósseis nasais Juntamente com outros Órgãos registradores Que você vai ter A modulação Você vai ter A modificação Daquele som Então as fósseis nasais Elas são importantes Até mesmo Para a pronúncia De determinados Fonemas A gente tem Bocas E anexas A gente sabe Que a boca Ela é o principal Órgão Modulador Ela vai ser Fonte Dos sons Vocálicos Ela vai ser O órgão Que vai modular Esses sons vocálicos É na boca Que você vai ter Fonte sonora Onde vai ser Expresso Ou por ruídos Ou por sons Consonotais E aí você vai ter Os anexos Que são Língua Palato Úvula Dente Alvéolos Dentários Lábis Bochechas E não esquecendo Deixando claro Aqui para vocês Que é importante Salientar isso Que para quando Quando você Precisa Gerar Ou formar As vogais E não somente As vogais Como também As consoantes Os sons Que são fundamentais Eles vão sair Exatamente Desses anexos Você vai ver Mais adiante Que o palato O palato O palato duro O palato mole Eles vão ser Responsáveis Por exemplo Pela produção De alguns fonemas Que a gente vai ver No slide seguinte Então são exatamente Esses anexos aqui Que vão ser Responsáveis Que irão proporcionar Exatamente a formação De algumas consoantes E de alguns vogais Tá bom? Então além Quando a gente Amplia um pouquinho Fala um pouco Da boca A gente vê que A úvula Ela é responsável Pela formação De fonemas Como eu falei Para vocês Então a úvula Quando ela está Levantada Contra a parede Da faringe O ar Ela vai sair Exclusivamente Pela boca Então quando o ar Ele sai Exclusivamente Pela boca Você vai ter A formação Do quê? Você vai ter A formação Dos fonemas Orais Entretanto Quando você tem A úvula Rebaixada Em direção A língua O que é que você Vai ter? Você vai ter Aí o ar Saindo pelas Forças nasais E quando você tem O ar Saindo pelas Forças nasais Você vai ter Então os fonemas Que nós consideramos Como fonemas Nasais Então além disso A gente tem A faringe A faringe Funciona como Se fosse Um corredor Que vai propagar O som Tanto aquele som oral Como aquele som nasal Então a faringe Nada mais é do que isso Um corredor Que vai propagar Esses sonhos Tá bom? E a gente tem A laringe Tá? Que é exatamente Nela que vai estar Localizada o quê? A porção Superior Da traqueia E por quê? Por que eu vou ser importante? Porque é nessa região Que eu vou encontrar As cordas vocais Que também são chamadas Hoje atualmente Como as pregas vocais Tá? E é nessas pregas vocais Que a gente vai encontrar A glote e a epiglote Tá? E exatamente aqui Tanto na glote Como na epiglote Que a gente vai ter As nossas pregas vocais Então quando a gente canta Quando a gente fala A glote Você tem um movimento Da glote E esse movimento Ele é ocloído Por essas cordas vocais Então essas cordas vocais São ecloídas E aí com isso Você consegue emitir Com a Uma voz Em uma determinada frequência E em uma certa Intensidade Existem as cordas vocais Ou as pregas vocais Como vocês queiram falar Falsas e as verdadeiras As que nos interessam São as pregas vocais Verdadeiras Porque são a partir delas Que nós iremos emitir O som Tá tudo certo aí, gente? Ed, hein? Tudo certo Por aqui Oi, Lu Eu tenho uma dúvida O conceito de tubo acústico aberto Se aplica a faringe A faringe e a laringe Como um todo Você não tem oclusão Da passagem do som Tá aberto lá Tubo acústico fechado Nosso meato auditivo É um tubo acústico fechado Tá? São órgãos Ressoadores, né? Que vão ressoar ali A gente viu isso, né? Na coisa E exatamente isso Essa conexão Essa contextualização Que devemos fazer Entendeu, Lu? O tubo acústico fechado As nossas pregas vocais Os nossos órgãos ressoadores Quais seriam eles As forças nasais Os sons orais Que são propagados Por esses elementos Que as propriedades físicas Nos ajudam a entender Como é que isso vai ocorrer Tá bom? Perfeita colocação Tá bom? Então Além daqueles elementos Que nós mostramos Que eu mostrei pra vocês Anteriormente A gente também tem A traqueia A gente tem os broncos Os bronquilos Que também São órgãos ressoadores Tá? É só a gente colocar a mão aqui Na garganta Que a gente vai perceber Que esses órgãos Esses elementos Eles vão ressoar Quando a gente fala E ressoar Nada mais é Do que o som Entrar em frequência Com aquele meio elástico No qual ele está sendo propagado Quando a frequência Daquele meio elástico Se iguala Aquela onda fonora Que está sendo propagada A gente tem um órgão Chamado de um órgão Ressoador Tá? Então Traqueia Broncos Bronquilos Vão servir Como ductos aéreos Ou seja Vão servir Como passagem Do som E que vão permitir Obviamente A movimentação Do ar Entre o meio ambiente E os pulmões E isso também A gente vai ver Que esses ciclos A alternância Dos ciclos respiratórios Acabam nos proporcionando A produção Da voz Tá? Os pulmões Os pulmões Atuam como verdadeiros Foulings São eles que vão Produzir a corrente de ar Que é necessária Para que ocorra A produção dos sons Então a gente tem aí Elementos Que são fundamentais Para que nós possamos Produzir O nosso som Tá? Para que nós possamos Produzir o som Que esse som Seja modulado Né? Ele seja articulado E depois ele seja Liberado Em forma de voz Tá bom? E existe Todo esse processo Que nós estamos falando Processo de produção Né? A fala Como um todo Se eu tô falando De fala Eu preciso perceber Essa fala Assim como Na psicoacústica Que nós vimos Né? Que é o Desde o momento De desenvolvimento Embrionário Você tem A criança Né? O feto Sendo exposto Sendo sensibilizado A determinados sons E aí Quando a criança Né? Vem ao mundo E aí Ela é exposta Aquele som E associa A imagem Você consegue Gerar Centros De armazenamento Tá? Você consegue Fazer com que Forme-se Uma conexão Entre o som Que está sendo Produzido E a imagem Que está sendo Projetada A partir disso Você tem O que nós chamamos De semântica Né? Que é o que o som Pode te permitir Mas tudo isso Vai ser decodificado E armazenado Tá sendo tudo Armazenado Para em um certo Momento Você utilizar E será que O aparelho Fornador Do homem Ele também Vai ter Esse processo Né? Esse cuidado Durante a produção E percepção Da nossa fala Será que existe Um centro De coordenação De controle Da nossa fala? É isso que a gente Vai ver daqui a pouquinho Porque Eu esqueci Que a gente tem Ainda Esse slide Era aqui Mas aí A gente tem também Os músculos Da parede torácica Então O diafragma Os músculos Abdominais Que também São elementos Importantes Necessários Tá? Que são eles Que vão fornecer A energia necessária Quando eu falei Para vocês Da Do enfisema pulmonar Né? Que o paciente Pode ter E que aí Pode gerar Uma voz Mais fraca No paciente Se dá Pela pressão Que é exercida Tanto Pelo movimento Né? Pelo ciclo Pela mecânica Respiratória Então Essa mecânica Respiratória Vai nos conduzir A esse A esse A essa A formação E produção Da voz Tá? Em uma determinada Obviamente Intensidade Porque O sistema respiratório Ele contribui Para com a intensidade Do nosso som Né? Que está sendo gerado ali Se eu não tenho Um fluxo Uma pressão Muito forte Né? Durante o ar Expirado Obviamente A minha 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 voz Ela O som Que vai ser emitido Ele tem uma Intensidade menor Tá? Então São os músculos Da parede torácica Que irão contribuir Né? Então Diafragma Os músculos abdominais São eles Que irão contribuir Para com a formação Dessa voz E foi tudo aquilo Que eu falei Para vocês Será que existe Será que tem algo Que vá controlar isso? Né? Será que 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 existem Centros De controle De todo esse processo Né? De produção Da voz Da fala Será que eles são regulados Como acontece Como por exemplo Com o som Né? A gente viu Que a psicoacústica Nos explica Que o som Nem sempre Ele vai ser perceptível Tá? Então existe sim Existe um centro De controle Né? O sistema nervoso Ele coordena A fala E o canto Tá? Então durante o processo Que você tem A produção Da voz Você vai ter Regiões específicas No cérebro E essas regiões Elas vão ser Responsadas Pelo armazenamento Da voz Né? Como que nossa voz Ela é produzida Tá? Como que nossa voz Ela vai ser É Modulada E articulada Pelo sistema nervoso Tá? Então A gente tem um centro Que nós chamamos De centro nervoso E esse centro nervoso Ele é responsável Por exemplo Pelo controle da respiração Então a gente tem comandos A gente tem o buffer Tá? A gente tem esse centro De controle De integração Onde esse centro De controle De integração Como o próprio nome Já diz Ele vai integrar Todas as funções Que vão existir aqui Ó As funções Que são Os centros De controle De memória É onde vão ficar Armazenados Tudo que aquele indivíduo Um dia ele pôde ouvir Né? Em palavra Em forma de palavra Em forma de música Em forma de vivência De contextualizações E tudo isso Fica armazenado Aqui nesse centro De controle Aqui E aí A gente tem Outro centro Que é responsável Aqui pelo controle Da voz A gente vai ver Que para a emissão Da nossa voz Vai precisar Que tenhamos Por exemplo Controle das cordas vocais Né? Controle Fisiológicos Biofísicos Das cordas vocais A faringe E a boca Né? O movimento da boca Então para a boca Se movimentar Precisa ter Um controle Um comando Né? Da movimentação Do sistema Ósseo Muscular Então a gente tem Todo um aparato Aqui ó Lábios Língua Palato Bochecha Tudo que vai Proporcionar É tanto que o fonodiólogo Ele hoje trabalha Em comunhão Com o otorrino Laringologista Né? Que se você tiver Algum problema Mandibular Você acaba Comprometendo A sua fala Então é um dos fatores Também que nos comprovam E mostram Né? Que existe sim Um centro de controle E que esse centro de controle Vai ser responsável Por todos esses processos Aqui E a gente tem Um centro de controle Integrado Que vai coordenar Vai controlar Também o que? Os movimentos Tanto os movimentos Inspiratórios Quanto os movimentos Expiratórios Então se você inspira Ou se você expira Isso vai acontecer Porque existem regiões Que vão controlar Todo esse processo E isso vai fazer Com que você consiga Emitir Emitir um som Em uma frequência E intensidade Que esse som então Acaba sendo liberado Em forma de fala Alguma dúvida Gente? Então a produção Da voz Ela vai se dar Pela vibração Das nossas cordas vocais Tá? Então ao contrário Daqueles sons Que são gerados Nas cordas vocais De um instrumento musical Como a gente vê Por exemplo No violão No violino Como está sendo mostrado Essa figura É que eu peguei E emprestado De uma luna minha Foi no segundo semestre Que ela me apresentou Essa figura E eu achei fantástica Porque ela representa Exatamente aquilo Que a gente vê Nos livros De texto E que acaba dando Um significado Ao que realmente Representa A vibração Das nossas cordas vocais Então nesses elementos Tanto o violão Como o violino Você tem uma membrana Elástica vibrante Tá? E aí Por ela ser vibra Ela ser uma membrana Elástica Ela vibra Como o tambor Vibra Por exemplo Tá? Então o som Que é gerado Nas nossas cordas vocais Ele vai ser produzido Pela variação Da pressão Que elas vão produzir Sobre o meio elástico Circulante Tá? Então o que é que vai acontecer? A gente precisa entender Que quando a gente tem O som Por exemplo Vocálico Sendo produzido A partir de sucessivas Interrupções Das colunas de ar Que se movimentam No estudo respiratório Essa forma de gerar som Que é uma forma Na qual você vai utilizar Vibrações das cordas vocais Que As nossas cordas vocais As nossas pregas vocais Elas vão se assemelhar Não a esses instrumentos Que são mostrados Como as cordas Como as cordas De um violão Como as cordas De um Como o ecoar De um tambor As nossas cordas vocais Elas vão se comportar Por exemplo Como instrumentos Como instrumentos De sopro Tá? Instrumento Por exemplo Instrumento De clarineta Tá? Porque a vibração Das nossas cordas vocais Ela Ela necessita Né? De um meio elástico Circulante Para que ela seja produzida Tá? Então E é E é produzida A partir dessas variações Que ocorrem Né? Existem quebras Dessa variação Então você Produz O som O som É Como é que eu posso dizer? Você tem uma pressão exercida Sobre suas cordas vocais E aí Sua corda vocal Vibra E nunca ela vibra Você vai ter aí O processo de formação Do som Tá bom? Alguma dúvida? Então o som O som Ele é algo Bastante característico Tá? Ele é importante Porque É a partir desse som Né? Que a gente consegue É Nos comunicar Falar Né? Então Para entender A produção da voz Como que ocorre A vibração Das cordas vocais Ela vai ser importante Tá? Então Quando a gente fala Em produção de som Né? A gente começa Com a respiração Obviamente Porque a respiração Vocês já conseguiram Perceber Que ela vai realmente Proporcionar Ela é a matéria-prima Né? Para que a gente Consiga falar Tá? Então o som Que é gerado Né? Durante É O momento Tipo que a gente Que a gente A gente conversa A frequência Produzida por As vezes Que o indivíduo Vai ser exposto Vai ser exposto Então Fechada Fechada As nossas pregas vocais Quando a gente Está respirando Tá? Quando a gente Está expirando Nossas pregas vocais Elas estão Fechadas A gente Está Com elas Fechadas Né? E aí Quando você Vai emitir O som Elas Elas Como que se fosse Um tipo Uma Uma Oclusão Mesmo Que ocorre Nela Né? Uma Pequena Abertura Uma Uma leve Abertura E essa leve Abertura Que é provocada Pela pressão Exercida Nessas pregas vocais É que faz Com que A gente Consiga Emitir Um som Tá? Então quando você Está por exemplo Inspirando Você está Inspirando Essas pregas vocais São abertas Né? Quando você Está expirando Essas pregas vocais Estão fechadas Para que Elas sejam Forçadas E no momento Dessa Desse Estímulo Né? Dessa Força Que é exercida Para que ela se abra É que é emitido O som Tá? Tudo isso É coordenado Mas também Precisa ter O Como é que eu posso dizer Você vai precisar Ter o apoio O suporte Né? Do sistema Respiratório Porque é justamente O sistema De respiratório Como ele está mostrando Aqui na figura Que vai exercer Uma certa pressão A pressão De baixa A pressão Subgrótica Que é exercida A partir Disso aqui E aí vai fazer Com que esses sons Sejam emitidos Então se você Por exemplo Tem cordas vocais Tá? Essa corda vocal Ela vai poder Determinar Se a massa Dessa corda vocal Né? Se ela for Muito grossa Ou se ela for Muito fina Ela vai poder Determinar Aquelas frequências De sons Mais graves Ou aquelas frequências De sons Por exemplo Sons mais agudos Então a massa Das cordas vocais No homem Por exemplo É bem maior Do que a da mulher É por isso Que o homem Vai ter A emissão Daquelas Da voz Mais grave Enquanto que a mulher Vai ter o som Mais agudo Então isso também É uma das características Então se a gente Tem todos Esses elementos Quando você Tem uma tensão Nessas pregas vocais Essa tensão Ela vai ser Determinada Pela frequência Fundamental Da voz No homem Né? Que vai ser menor Obviamente Do que A frequência Fundamental Na mulher O que é Frequência Fundamental É a frequência Que é emitida Nas pregas vocais No momento Em que você Tem Uma pressão Subcrótica Em uma pressão É acima Da glote Sendo exercida Nas suas pregas vocais Que faz com que você Tenha uma abertura Né? Desses elementos Do Do Uma abertura Das suas pregas Tá? E Para que exista A produção Da voz Necessariamente Dizendo Alguma dúvida Gente? Alguém tem dúvida? A senhora Pode repetir Por favor Essa parte Da frequência Fundamental E a relação Com a glote Pronto A frequência Fundamental A relação Dela É porque Quando você Tem Uma massa Né? Uma quantidade De massa Aquele pomo De Adão Que nós Tanto vimos E verificamos Né? Que no homem É bem mais atenuado Do que na mulher Aquele gogó Né? Que o pessoal Chama de gogó Que consegue diferenciar O homem Da mulher Em sua maioria Né? Ali é uma quantidade De massa Muito grande Quando você Tem massa Em cordas vocais Né? Você pode ter Uma produção Né? De uma frequência Fundamental O que é uma frequência Fundamental É a altura Do som Tá? Então Quando você Tem essa massa Essa corda Você pode ter Uma frequência Fundamental Aumentada Ou uma frequência Fundamental Diminuída Então Por exemplo Massas De cordas vocais No homem É bem maior Do que na mulher Quando você Tem uma massa De cordas vocais Maior No homem Do que na mulher Qual é a propriedade Que tem Que vai diferenciar A frequência Fundamental A frequência No homem Ou na mulher O homem Tem a voz Mais Grave Né? Mulher Tem uma voz Mais aguda Né? Então Olha o que acontece Aqui Massa De cordas vocais No homem Quando ela É maior Ela confere Ela dá ao homem A voz Mais agravada E na mulher Dá a voz Mais aguda Né? Ou seja O número De frequências É maior Maior Então Quando você tem Essa tensão Que é determinada Por essa frequência Fundamental A voz No homem Ela vai ser menor Do que a voz Na mulher Então é a tensão Exercida Por essas cordas vocais Que vai ser determinada Existem elementos Que determinam Essa tensão Quais são os elementos Que são É a massa E a frequência Do som Que vai ser produzida Por essas cordas Pela tensão E pela Pela massa Então Toda vez que você tem Esses dois elementos Você tem as vozes Sendo emitidas Entendeu? Sim Valeu Entendeu mesmo? Uhum Depois eu dou uma lidinha Para consolidar melhor Mas eu entendi Sim Tá certo Então tem Existem fatores Biofísicos Que vão interferir Sim na vibração Das cordas vocais Como o gradiente De pressão Entre a superfície Superior e inferior Dessas cordas A elasticidade Das cordas vocais A tensão Que é exercida Nessas cordas vocais E o efeito Venturi Que é o efeito Que vai ser Responsável Obviamente Pela produção Juntamente com os outros Elementos Dessa corda Dessa voz Está sendo emitida Então quando a gente Fala em pressão A gente lembra logo Que a gente está falando Em pressão A gente está falando De sistema respiratório Como a gente viu No slide anterior A gente está falando De movimento Inspiratório E movimento Expiratório Tá? Onde você tem A entrada E a saída de ar Nos seus pulmões Quando você tem Entrada e saída de ar Nos seus pulmões Você tem uma mecânica Respiratória Que vai fazer com que Você tenha um aumento Do volume Da caixa torácica Diminuição da pressão Intraveolar E essa diminuição Da pressão Faz com que o ar Ele seja inspirado Quando você tem Um aumento Da pressão Tá? E uma diminuição Da caixa torácica Como a gente está vendo aqui Aqui está bem menor Você tem o ar Sendo inspirado Isso é importante Por quê? Porque o gradiente De pressão Entre as superfícies Superior e inferior Das cordas vocais É que vai nos proporcionar A fala e o canto Tá? Então A fala e o canto Ela vai sofrer sim Interferência E essa interferência Ela é muito nítida Quando a gente vê Que existe uma alteração Do nosso ciclo respiratório Tá? Então, durante a produção Da fala e do canto Tá? Toda vez que a gente tiver Um... A gente consegue avaliar E consegue perceber Que a alteração Dos ciclos respiratórios Eles são importantíssimos Para que nós tenhamos A produção da fala Tá? Então E uma coisa importante também É que o tempo Né? De expiração Ele se torna muito mais longo Do que o tempo De expiração Né? Que é muito mais curto Isso faz com que você tenha Um aumento da pressão Tá? E muitas das vezes A mecânica respiratória Acaba comprometendo A voz Exatamente por isso Porque muitas das vezes Se o paciente tiver Com um enfisema pulmonar Com uma... Com uma... Com uma... Com uma... Com uma... Com uma... Com uma D.P.O.T. Uma asma Qualquer coisa Que possa ser o paciente Com um paciente pulmante Isso pode... Pode vir sim A comprometer A fala do seu paciente Tá? Então são fatores Que têm que ser levados Em... Em conta Quando vocês Enquanto fonoaudiólogos Foram trabalhar com a voz Então... E essa alteração Desses ciclos Era importante Então quando você tem Né? Essa alternância O que é que vai acontecer Durante a respiração? Aquilo que eu acabei De explicar a vocês Os pulmões São comprimidos Você tem músculos Respiratórios Usados Dos alvéolos E as vias Aéreas São forçadas Contra as vias Aéreas Fechadas Né? Quando isso acontece Você tem a elevação Da pressão Então todo o sistema Respiratório Que se encontra Abaixo da farinha Da laringe Vai fazer com que Você tenha Uma pressão Ó Uma pressão E essa pressão Exercida Vai fazer com que Seja emitida A sua voz Tá? Então para que você Tenha a produção Dessa voz Além do gradiente De pressão Você ainda vai ter Esses dois Esses três elementos Aqui ó Que vão trabalhar Em comunhão Né? Que é a elasticidade Você tem Ó Você tem a pressão Embaixo Pressão subglótica Embaixo Tá? E você tem isso aqui ó Elasticidade das cordas vocais Ora O som é melhor Propagado Em um ambiente Elástico Tá? Isso aí Não vai interferir não Mas para que eu entre Tá? Para que minha prega vocal Ela seja flexível Eu preciso ter Essa elasticidade Para que esse som Seja emitido Certo? Quando eu não tenho isso Eu tenho um enjecimento Então Aquelas doenças Neurodegenerativas Que eu venho falando com vocês Desde o semestre Desde o primeiro Da primeira semana Como por exemplo O Parkinson Você tem enjecimento Das pregas vocais E quando você tem Esse enjecimento Das pregas vocais O que é que vai acontecer? Você tem Uma diminuição Da elasticidade Se você diminui A elasticidade Você obviamente Você acaba Tornando mais Frouxa Aquela prega vocal Então a voz Não sai Da forma Como deveria sair A tensão Das cordas vocais É importante O efeito Que nós chamamos De efeito Venturi Então o que vai acontecer Quando a gente tem Esses três elementos Para poder gerar Você tem Suas cordas vocais Só que Essas cordas vocais Elas vão ser Estruturas Como eu falei Para vocês Dotadas de elasticidade Por elas serem Dotadas de elasticidade Elas acabam Mantendo Tensão Entre os músculos Da laringe E essa tensão Que é gerada Nesses músculos Da laringe Especialmente Os músculos Da Daqueles músculos Da Tireoi Tireoi Tireneoideus É todo semestre É assim Para poder pronunciar Isso aqui Tireoideus 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 Tá? Isso São eles Que vão favorecer A ação oclusiva Das pregas vocais Esses músculos Eles vão promover O fechamento Entre esses espaços Nessas pregas vocais Então Quando você tem Esses músculos Quando você tem Por exemplo Um exercício Sendo gerado Você tem O fechamento E a abertura Sendo coordenado Por esses músculos Aqui Então Você tem Uma Pressão Que está sendo exercida Tá? Na região de baixo Você tem Uma pressão Que está sendo exercida Na região de cima Em virtude Dessa prega Progressiva Com pressão Que vai ser Exercida Por esses elementos Elásticos Que vão ser Responsáveis Pelo ato Expiratório Você vai ter Uma diferença De pressão E essa diferença De pressão É justamente Essa diferença De pressão Que vai ser Aplicada Nas suas pregas Vocais Você vai ter Uma região Onde você vai ter Baixa velocidade Tá? Alta pressão Você vai ter Região Onde você vai ter Alta velocidade Baixa pressão O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você tenha Um movimento de ar Tá? Em alta velocidade Você reduz a pressão Tá? Na região lateral Onde está sendo exercida Essa pressão Nas cordas vocais A velocidade Vai ser alta Tá? Só que a pressão Ela vai ser reduzida É isso que eu vou chamar De efeito Venturi Tá? E aí Esse efeito Venturi Essa pressão lateral Ela vai contribuir Para essa ação Essa ação oclusiva Dos músculos Tireoericenóides Tá? Da laringe E é exatamente isso Que vai promover O fechamento Do espaço Entre essas cordas vocais Tá? Quando você tem isso Tá? Você tem aí A produção A geração A geração A formação da voz Como esse ciclo expiratório Ele continua a se desenvolver Você tem ali O gradiente de pressão Esse gradiente de pressão Toda vez que ele voltar a crescer Você tem a repetição Desses movimentos Tá? E você tem o quê? A emissão Da voz propriamente dita Tá? Então você vai ter Uma frequência aí Essa frequência Ela vai ser sempre Como é que eu posso dizer? Renovada Tá? Porque todo momento Que você tiver Uma pressão Subgrótica sendo exercida Nas paredes laterais Das nossas cordas vocais Você tem Aumento de velocidade Diminuição da pressão De um lado Aumento da velocidade Baixa de pressão Do outro Tá? Baixa de velocidade Aumento de pressão De um lado E alta de velocidade Diminuição da pressão Do outro Isso faz com que você tenha A emissão Da voz propriamente dita Então você tem Alguns fatores Esses fatores São fatores Que vão alterar A voz Propriamente dita Que são A cavidade ressoante A massa das cordas vocais E a testosterona Todos esses elementos Vão dar o que nós chamamos De tonalidade da voz Então cavidade Massa das cordas vocais E a testosterona Te dá o que nós chamamos De tonalidade da voz Tá? Então a tonalidade da voz Ela nada mais é Do que O que nós chamamos De conjunto Tá? Formado pelo som fundamental Pela frequência fundamental E pelas ondas secundárias Que vão ser produzidas Nessas cavidades ressoantes Que vão caracterizar O que nós chamamos De timbre Nosso som Não esqueça Que timbre O que é timbre É o que vai te dar A sonoridade É o que vai te dar A característica Da sua voz É que vai diferenciar A sua voz Da voz de seus colegas Tá? E de outras pessoas E não esquecer O que é cavidade ressoante Tá? Que é aquela cavidade Que entra em ressonância Que entra em Comunhão Que se comunica Com aquele som Que está sendo propagado Naquele meio elástico Quais seriam as cavidades ressoantes Como o Lu Já puxou A Essa Essa pergunta Para a gente Né? E a gente já respondeu Algumas Cavidade bucal O seio nasal A faringe A laringe Funcionam como órgãos Ressoadores Esses órgãos Vão apresentar Uma faixa de frequência Fundamental Que é de 300 a 500 Rés Tá? Então você vê Que você tem sonhos Aí mais graves Né? Enquanto que aqueles Grossos Bronquilos Né? Que tem diâmetro Um pouco mais maior Um pouco maior Desculpa Né? De 3 milímetros Que são Tuboacústicos Né? E que Tuboacústicos E que são tuboacústicos Ressoantes Eles vão apresentar Resonância Que vão ter frequências Que vão variar De 1000 a 1700 réde Ok? Bom E como é que a gente sabe Qual que A qual frequência Chegou primeiro Né? Quem chegou primeiro Será que realmente Os sons Eles foram gerados Na laringe Né? Será que esses sons Eles são realmente Modificados Né? Na laringe Ou existe Outro órgão Que vai modificar Esse som? Tá? Onde é que são gerados Esses sons Onde é que são Modados Esses sons E o que Que começou primeiro Será que a laringe Foi que começou Primeiro? Tá? Será que existia Realmente o som Nos nossos primórdios Né? Nos seres Mais primitivos Então Esses estudos Fazem parte Do processo Biofísico Então Quando a vida Assim nos Somos Mais Nós não tínhamos Né? Formas de captação De oxigênio E aí Com a evolução Das espécies A gente viu Sentiu-se a necessidade De Capitar oxigênio Do meio Então Partiu aí A formação De seres Aeróbicos Né? Que são aqueles seres Que captam Oxigênio Do meio E para isso Eles precisavam Ter estruturas Que pudesse fazer Esse processo De captação De gases De oxigênio Né? Os peixes Então Desenvolveram As brânquias Então Com o tempo Esses animais Eles sentiram Com as características Evolutivas Eles sentiram A necessidade De alcançarem Né? Outros Outros meios Como por exemplo Os meios terrestres Então Esses animais Né? Que eram animais De água errada Acabavam Acabaram desenvolvendo Outros órgãos Que pudessem Extrair Oxigênio Tá? E aí Com o tempo Houve sim A necessidade Quanto mais Evoluída A espécie Mais Complexa É O mais complexo São os sistemas E com isso Houve a formação Do sistema Cardiorrespiratório Sistema respiratório Propriamente dito Quando você tem A formação Do sistema respiratório Obviamente Você não tem Você tem a formação Do pulmão Onde ele consegue Gerar Trocas gasosas Por processos Difusionais Muito mais rápido E muito mais eficaz E quando isso acontece Surge Obviamente A laringe Que é um dos corredores Que favorece A passagem Desses gatos A entrada e saída Desses gatos Percorre pela laringe Só que a laringe Além dessa função Ela acaba tendo Uma outra função Que é A geração Do som O som É gerado Na nossa laringe Então Estudos Vêm mostrando Que o homem Neandertal Ele já apresentava Uma estrutura Laringeana E que era Semelhante A de crianças Então Começou a se apresentar E mostra aí Que as primeiras frequências Que foram Apresentadas Foram frequências Que emitiam Sons mais agudos E com o tempo O homem foi evoluindo Aumentando A produção Obviamente De testosterona E aí você Acaba produzindo Sons um pouco Mais graves Então Por volta de 2 mil anos Atrás O homem Já era capaz De emitir Determinados sons E hoje A gente já tem Uma característica Um pouco mais evoluída Onde você pode Ter aí A formação Não somente De sons agudos Como também De sons graves Nos quais Vocês trabalham E irão trabalhar Para o resto Da vida de vocês Quando a gente Fala A gente falou Do som A gente agora Já falou De elementos Que ressoam Esse som A gente já sabe Em que frequência Esses sons Eles vão estar Sendo Eloquados Eles vão ser Liberados E agora a gente Fala da fala Articulada A gente tem um som Esse som passou Pelos órgãos ressoadores E agora eu vou emitir O som Em forma de fala E aí Como eu falei Para vocês No slide anterior O que mais Nos chama atenção É que Durante a fala Articulada A gente precisa entender Que o som Ele é produzido Na farinha Que ele não é Produzido Na laringe E sim Na boca Essa fala Então isso é importante Que a gente fique bem Nítido Quanto a isso Que aquele som Que é gerado Na laringe Ele é modificado Aonde Onde é que os sons Gerados na laringe São modificados Na faringe Na boca E nas forças nasais Então Quando você Trabalha com esses sons Com essas falas Você vai ver Que vai existir Obviamente Elementos Que vão Fazer com que Esse som Ele seja emitido Porque a gente tem Os órgãos Chamados órgãos Articuladores Que vão fazer Porque esse som Por exemplo A boca O palato Mole O palato duro Vão permitir Com que você tenha A formação Da voz Dos fonemas Vogais E também Dos confones Então quando a gente Fala de fala Fala propriamente dita Essa fala Ela não é produzida Na laringe E sim na boca A laringe Ela só tem a função De produzir a nossa voz O restante Que a nossa fala Articulada Isso que a gente Está pronunciando Eu estou pronunciando Aqui para vocês Ela vai ser Articulada na boca É na boca Onde eu vou ter A modulação Por exemplo Dos sons vocálicos Eu vou adicionar Além das vogais As consoantes Tá O som Que nós produzimos Ele é dito Como som Paralelo E não sequencial Certo Espera aí gente Rapidinho Que eu vou beber Um pouquinho de água E a gente tem Uma intensidade Da voz E essa intensidade Da voz Isso aí eu já expliquei Para vocês um pouquinho Ela vai depender Da energia cinética De corrente aérea Que vai passar Pelas nossas vias aéreas Então Quando eu tenho Por exemplo Aquele paciente Muito debilitado Como eu falei Para vocês O paciente Que está internado Com por exemplo Uma miastemia grave E esses pacientes E esses pacientes Eles acabam sendo Portadores De um efisema pulmonar A voz desses pacientes É uma voz branda É uma voz fraca Tá Por que que Ela é dessa forma Né Porque os músculos Respiratórios Desses pacientes Estão comprometidos Então por isso Você tem Uma diminuída O que Força Para poder liberar A voz Você tem uma pressão menor Você tem uma pressão menor Obviamente Você vai ter Uma intensidade menor Da sua onda sonora Que está sendo produzida Ali na região Da laringe Tá Então o que é que vai acontecer Quando você tem um efisema Né E aí Você Você tem o O paciente E esse paciente Ele tem perda Da rigidez Das paredes Né Da região Das paredes Do pulmão Os tubos respiratórios É Se eles estiverem comprometidos Ele você não consegue fazer Porque você tem uma Uma pneumodinâmica Muito eficaz Tá E aí vai acontecer o que Você vai ter Uma pressão Essa pressão Vai ser exercida Pelo gás Né Sobre o que Sobre as paredes Do lateral Então quando você tem Uma pressão do gás Sobre as paredes Do lateral Você tem uma velocidade Insuficientemente elevada E essa Essa pressão Ela pode vir A ser insuficiente Para poder emitir A voz Né Então a voz Ela acaba saindo Um pouco mais fraca Exatamente por isso Então O efisema pulmonar É um dos princípios E os processos Que são importantes Então Quando a gente Fala da voz A gente fala Do processo de formação Da voz A gente precisa entender Também Que a laringe Ela não vai estar Necessariamente Comprometida Somente Com a fonação Ela também Vai estar Comprometida Com o ato De deglutição Também Com o ato Respiratório Quando as pregas Vocais Estão abertas Na laringe Você vai ter Aí O processo Respiratório Quando elas Estão fechadas Você tem Um processo Flonatório A pressão Exercida Pelas paredes Laterais Juntamente Com a pressão Exercida Pelo movimento Expiratório Do ar Vai fazer Com que nós Tenhamos Uma oclusão Uma pequena Abertura E isso vai fazer Com que você Consiga emitir A voz Tá Então É por isso Que eu comecei A aula Começando com vocês Falando dos nossos Seminários E da importância Que tem O fonodiólogo Dentro Por exemplo No UTI A partir desse Contexto Sempre teve Agora então Com o paciente Que são acamados Por Sais-CoV-2 Que você tem Um comprometimento Muito intenso Muito grande E uma delas É a disfagia O ato de deglutir Fica comprometido Porque o paciente Ele Em sua maioria Ele acaba Se submetendo A uma traqueostomia E essa traqueostomia Acaba comprometendo O que Todo o ato De deglutir Desse paciente E muitas das vezes Por você ter um tubo Inserido aqui Nas suas pregas vocais Esse tubo Faz com que Você tenha o que? Um rompimento total Da elasticidade E aí você tem Uma fissura Essa fissura aqui Que é formada Quando você tem Esse tubo Inserido nessa região Acaba também Comprometendo a voz Sem contar Que o enregistrimento A presença Do tubo Nessa região Também pode gerar Calos E esse calo Pode vir a comprometer E gerar Um processo De disfonia Então veja a importância Que vocês têm hoje Dentro do contexto Já tinham E agora Intensificou muito mais Porque o fonodiólogo Ele tem que estar Realmente presente Durante O processo De internamento Do paciente Por SARS-CoV-2 E depois Porque a fase De recuperação É o que é chamado Hoje em dia De síndrome Da Infecção Pós-CoV-2 Porque são Vários agravantes Que o paciente Tem que ser tratado Por vários profissionais É um trabalho Multidisciplinar E dentre os quais O fonodiólogo Obviamente Alguma dúvida Gente? Sabe o que é Que eu estou achando estranho? Que Gustavo Está tão calado Mas tão calado Ou está muito boa a aula Ou está péssima Não está entendendo nada Está todo mundo calado Está todo mundo calado mesmo Que coisa estranha é essa? Não me disse É exaustão, professora Estou cansada Exaustão Por quê? Por causa da aula, é? Não só dessa aula Não é isso, não É da minha vida mesmo Mas enfim Nem elogia, professora Porque depois que Quando começa a falar É até demais Poxa, mas eu quero É isso mesmo Eu quero que você fale Até a exaustão Vamos Vamos Pegar o material Para estudar Eu vou ver se eu consigo Depositar uns vídeos Até o final da semana Eu vou passar Eu vou antecipar A nossa atividade Para que vocês consigam Na segunda-feira Sentar e começar A desenvolver Porque a gente vai Trabalhar duas semanas Com fonação Então a gente vai parar aqui Em frequência Na laringe Frequência fundamental Na laringe E a gente volta São 14, 38 A gente volta Na próxima semana Vocês estão cansados Eu estou com fome E aí A gente volta Na próxima semana Deixa eu interromper A gravação Pronto? Ellen quer falar? Sim Pode falar, Ellen Oi, Ellen Oi, Ellen E aí Na verdade Não é sobre essa Sua pergunta não Pede desculpa Só queria saber Mesmo sobre o questionário De bioacústica 1 e 2 Quantas questões É porque eu estou com fome